Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam bem, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Vou falar de um assunto muito importante a respeito do INSS, que pode trazer o fim, que na minha opinião, é uma das maiores humilhações, exatamente, que os brasileiros passam dentro do INSS. Se você ficou interessado, ficou interessada, quer saber dessa novidade, fica comigo até o final do vídeo, mas não se esqueçam de compartilhar essa informação agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo lá no seu Instagram, Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, deixe aquele like, aquele joinha da confiança. Nós estamos vendo uma série de medidas do governo para tentar diminuir a fila do INSS, inclusive você poder enviar documentos para receber benefício por auxílio doença, enfim, nós já estamos sabendo disso. Mas acontece que tem uma outra novidade muito importante que está sendo estudada nesse momento e eu vou compartilhar com vocês com exclusividade. Inclusive está sendo motivo de discussão. Muitos não querem esse modelo que pode, como eu disse no início do vídeo, trazer o fim da humilhação para muitos brasileiros e brasileiras nesse momento. Não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Você não paga nada por isso, é de graça esse trabalho que eu faço e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Ao final do vídeo, ficou com alguma dúvida? Deixe a sua participação que é de extrema importância, deixe aqui o seu comentário, com a sua dúvida, com a sua sugestão. Vou aguardar a sua participação. Para tentar diminuir a fila de espera do INSS, nós vemos benefícios por incapacidade que são feitos através do envio de documentação médica. As pastas, eu estou dizendo, Ministério da Saúde e da Previdência Social, estão tentando fazer um planejamento para migrar o sistema do INSS ao do Sistema Único de Saúde. Veja bem isso. Por isso, as pastas estão discutindo estratégias para implementar a medida, que ainda deve levar um tempo para passar a valer, mas como eu disse, pode ser o fim da humilhação para muitos brasileiros e brasileiras. Com a integração, o processo de liberação de benefício poderia ser simplificado. Atualmente, mais da metade dos pedidos, para ser mais exato, 54% dos pedidos, levam, em média, até 45 dias para serem avaliados. Funcionaria assim, para que nós possamos entender agora. Quando você recebe um atestado médico que determine um afastamento que é maior do que duas semanas, você, beneficiário ou beneficiária, deverá pedir normalmente o seu auxílio de doença junto ao INSS. No entanto, não haveria a necessidade de agendar uma perícia médica ou mesmo, nessa medida que está sendo feita agora para tentar diminuir a perícia do INSS, enviar o atestado médico por site ou aplicativo meu INSS para uma avaliação à distância. Seria o fim dessa necessidade, diminuindo assim problemas para aqueles que não têm uma intimidade com tecnologia, escanear documentos, enviar pela internet, algo que hoje, nesse momento, está sendo feito pelos funcionários do INSS para ajudar aqueles que não têm acesso, no caso aqui, à internet e têm dificuldade com o meu INSS. Mas a questão é, com essa medida, ao ser emitido pelo seu médico, ao ser feito pelo seu médico, o seu atestado ou laudo médico, que terá um certificado digital autenticando o atestado, seria o fim dos atestados falsos, por exemplo. O documento será incluído automaticamente no sistema do SUS. A partir daí, o seu pedido, o segurado que quer o auxílio-doença, por exemplo, o sistema do INSS vai buscar a documentação médica na base de dados do Ministério da Saúde para liberar o benefício. Nós esperamos que a medida, o pedido, seja liberado em poucas horas, ou, no máximo, poucos dias. Então, uma questão muito bem-vinda. A iniciativa será viável a partir da Rede Nacional de Dados em Saúde, do Sistema Único de Saúde, o SUS, plataforma instituída em 2020 que estruturou o ConectSUS. Lembra lá do ConectSUS? O Ministério da Saúde não informou quanto tempo vai haver essa ligação, essa integração entre o INSS e o Sistema Único de Saúde. Quanto tempo isso pode acontecer? O projeto está em elaboração junto ao Ministério para implementar um modelo de, no caso, interação equivalente a modelos internacionais, que irá receber e disponibilizar os atestados médicos e odontológicos. A expectativa é que essa iniciativa venha a reduzir o tempo de espera para o pagamento de benefícios para você que está precisando. Assim, outras medidas, assim como outras medidas, a iniciativa deve também ser implementada aos poucos, com fases de teste em determinadas regiões do país. Além disso, após chegar à rede pública, há a previsão de que a iniciativa também aconteça nos atestados emitidos na rede privada. O sistema também deve valer para a avaliação médica do segurado a fim de afastamento, que seja para o retorno ao trabalho ou para a prorrogação de benefícios. Então vamos lá. Ficou aquela dúvida. Sistema Único de Saúde? Se eu vou no médico particular? O médico particular também tem obrigações com o Sistema Único de Saúde. Ele deve informar ao Sistema Único de Saúde que você teve o atendimento. Então, consequentemente, o seu atestado, mesmo que de médico particular, vai para o Sistema Único de Saúde. A arquitetura de integração da base do SUS, ela é focada onde? Na pessoa, na humanização do atendimento, reduzindo o transtorno para o segurado que já está passando por um momento sensível da sua vida. Então, veja bem, a fila de perícia, hoje, em torno de 635 mil pessoas atualmente. Quando implementada, a iniciativa deve somar-se a outros esforços do governo para reduzir a fila do INSS. O que nós estamos falando? Como eu disse para vocês, todo mundo está sabendo das informações. É claro que existem algumas dúvidas. Se você também tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Estou falando do atual AtestMed, sistema que permite o envio de laudos e atestados pela internet para análise de médico perito à distância. Então, nós temos dados aí em uma diminuição significativa em setembro, dando conta aí, 1 milhão e 600 mil pedidos aguardando a análise, sendo 635 mil só de perícia médica. O procedimento é necessário para quem solicita, para quem impede, não apenas o auxílio-doença, mas também para benefícios por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada, o BPC Loas, para pessoas com deficiência. Todos esses benefícios dependem de perícia médica. Então, nesse momento, a questão do AtestMed, que é a análise de documentos pela internet para o auxílio-doença, faz com que aquela vaga que era para uma perícia presencial fique para outros benefícios, como aposentadoria por invalidez e o BPC Loas para pessoas com deficiência. Então, apesar das informações ainda estarem no início, nós temos poucas informações a respeito dessa situação, tem sido visto aí uma medida com bons olhos pelas instituições que representam aposentados e pensionistas, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eles estão vendo um avanço na prática do AtestMed. O pedido leva ainda alguns dias para ser liberado, mas é um adianto em relação à demora que costuma ser de meses dentro do INSS. Então, está se mostrando uma política eficiente. o apoio à ideia de integração do INSS com o Sistema Único de Saúde, inicialmente, se for feita de fato interministerial, ou seja, entre os ministérios, é uma forma de acelerar esse benefício. Mas, como eu disse a vocês, nem tudo é o mar de rosas. Seria o fim de uma humilhação para quem? Para os beneficiários do INSS que têm que passar pela perícia. O governo quer o atestado do Sistema Único de Saúde, o SUS, para concessão de benefícios por incapacidade temporária ou auxílio-doença sem perícia médica presencial. Então, para tentar reduzir a fila de benefícios por incapacidade temporária ou antigo auxílio-doença, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, estuda adotar um sistema para que médicos peritos do órgão acessem o atestado médico do benefício direto no Sistema Único de Saúde, sem necessidade de você enviar o atestado médico pela internet. Para isso, o Ministério da Saúde e Previdência Social planejam integrar os sistemas. Mas, como eu disse, nem tudo é o mar de rosas. O que está acontecendo aqui? Os médicos peritos desaprovam essa iniciativa. Temos a avaliação aqui para viabilizar a medida. O governo vai precisar criar um mecanismo que permita a análise do pedido sem opinião do perito médico. É uma questão sensível, porque a categoria de médicos peritos ela pede, ela reivindica que o médico comum não tem especialidade na avaliação de afastamento do trabalho, além da competência legal de substituir o perito médico na avaliação da Previdência, falando que o atestado do médico não serviria, porque o médico não é um especialista em afastamento do trabalho. A Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais, que é a associação que representa todos os médicos peritos do INSS, chamou a medida de desalinhada com as reais necessidades do sistema e dos benefícios. E afirmou que a iniciativa pode sobrecarregar o sistema único de saúde, levando a uma enorme explosão de demanda por atestados médicos. Ao contrário do que o projeto prevê, segundo o que diz os representantes dos médicos peritos federais, o atestado médico não pode ser utilizado para fins de reconhecimento de incapacidade para o trabalho, incapacidade laboral ou pagamento automático de benefícios. Se o médico assistente é proibido de atuar como perito do seu próprio paciente, o atestado médico não pode ser equiparado ao laudo pericial para fins previdenciários. Nós sabemos que o médico, o seu médico, não pode ser o seu perito. Consequentemente, esse atestado médico não poderia ser utilizado para o seu afastamento. A separação entre assistência médica e perícia médica não pode ser extinta, segundo o que diz os representantes de todos os médicos peritos, não pode deixar de existir. a separação entre assistência médica e perícia médica sob pena de subversão das regras da medicina. Essa nota foi publicada pela entidade que representa os médicos peritos federais do INSS. Então, como é hoje o envio dos documentos médicos? Tem um sistema chamado a TestMed, que também não é muito bem visto e aceito pelos médicos peritos federais do INSS. O sistema permite o envio de laudos e atestados médicos pela internet para a análise de um médico à distância. A medida foi adotada para tentar agilizar o processo de concessão de benefícios por incapacidade. Para entrar com o pedido, o segurado deve acessar o site ou aplicativo do INSS e depois o interessado deve pedir benefício por incapacidade e em seguida tem os passos indicados. É preciso ter a mão em seus dados pessoais, como nome, número de seu CPF, data de nascimento, enfim, além de exames médicos, laudos, atestados, tudo isso digitalizado. Tanto documentos pessoais, como também comprovando de exigência e documentos médicos, tudo digitalizado. após análise documental pela perícia médica e existindo uma eventual pendência administrativa a ser cumprida, o segurado será comunicado de que o acompanhamento ocorrerá por meio de auxílio urbano ou rural após a perícia através do meu INSS. Então vamos lá. Se a documentação que você enviou para o INSS não for suficiente para dizer se você tem direito a um afastamento ou não, você não vai perder o direito. Eles vão avisar vocês ou você está ligando no INSS ou vai consultar pelo meu INSS aí você vai ter a oportunidade de passar para uma perícia presencial. Para o segurado e trabalhador que não possui acesso à internet e que não sabe efetuar o processo digital, também é possível acessar direto o serviço direto na agência do INSS. Uma grande novidade agora, você pode estar indo lá no INSS para pedir o atestimed e o funcionário do INSS vai enviar a sua documentação. Inclusive, não é necessário mais CPF e senha para pedir a perícia, então o funcionário do INSS pode estar ajudando você nesse momento. Os funcionários estão aptos para pedir, anexando, juntando laudos e atestados médicos no sistema teste médio. Quem já tem o exame presencial agendado e preferir antecipar a análise pelo teste médio, manterá a data de entrada do pedido inicial, do requerimento. Em caso de não conformidade dos documentos enviados ou indicação de avaliação presencial, o segurado deverá permanecer presencialmente, não perde o direito a receber desde o início. A documentação médica apresentada pelo usuário na hora do pedido deve ser legível, não pode ter nenhuma rasura. Contendo o nome completo do segurado, data de emissão do documento, não pode ser essa data maior do que três meses da data de entrada do requerimento, o diagnóstico por extenso ou classificação internacional da doença ou CID, assinatura e identificação do profissional emitente, com nome, registro de classe, carimbo, data de início, afastamento ou repouso e o prazo estimado que você precisa ficar afastado até a sua melhora. Em caso de acidente de trabalho, não é possível enviar documentação digitalmente, somente perícia presencial. O pedido pode ser negado esse pedido do ateste médio? Segundo o INSS, o requerimento do benefício por incapacidade temporária enviado pela internet não pode ser indeferido por análise exclusivamente documental. Então, caso não seja possível pagar o benefício pela conformação dos documentos médicos, será indicada a necessidade de perícia presencial. Então, não tem negativa. Eles marcam uma perícia presencial. Qual a duração máxima do benefício e se o problema persistir? Você pode receber esse benefício enviando a documentação pela internet por até seis meses, ainda que de forma não consecutiva. E se a soma dos pedidos de benefício consecutivos apenas com análise do atestado for maior do que seis meses, o meu INSS vai direcionar você para agendar uma perícia presencial. Os segurados para ter acesso, ter direito ao benefício do auxílio doença, precisam cumprir o requisito de ter pelo menos um ano de INSS pago, realizado antes do mês, completo um ano antes do mês de ocorrer o afastamento, ter qualidade do segurado, atestado o médico que comprove a necessidade de afastamento do trabalho por mais de quinze dias, e no caso de doenças graves ou acidentes, não vai ser exigida essa carência, mas é preciso que o trabalhador tenha a qualidade de segurado, tem que estar pagando o INSS. Enfim, o governo quer o atestado médico lá no Sistema Único de Saúde, para isso vai ser feito um teste, aos poucos, eles vão fazer esse teste, o canal Durante Diário vai compartilhar com vocês se essa situação vai funcionar ou não, embora os médicos peritos não aceitem essa sugestão, pode ser o fim da humilhação de muitas pessoas que precisam de um benefício por incapacidade temporária, o auxílio doença. É lógico que para se pedir um auxílio-acidente ou mesmo um benefício para aposentadoria por portador de deficiência físico, o PCD, que aposenta mais cedo, ou ainda uma aposentadoria por invalidez, ainda vai ser necessário a perícia médica presencial, mas já vai ser um grande alívio para a grande maioria das pessoas que não gostam da perícia médica do INSS. O que vocês acham dessa situação? Vou pedir para vocês participarem, deixando seus comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades, deixe também suas dúvidas, sugestões. Gratidão a todos que me acompanharem mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, dessa informação. por enquanto é só o início, vão haver testes e o canal Drone Diário vai compartilhar com vocês de acordo com aquilo que foi trazido para a imprensa, foi veiculado pelo INSS, cada fase desse processo nós vamos estar compartilhando com vocês para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. Vou aguardar a participação de vocês, aqueles que não são inscritos, não são inscritas, fica o convite mais uma vez, aproveite essa oportunidade, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, você não paga nada por esse trabalho informativo, eu espero de coração que vocês tenham recebido essa ajuda e se receberam, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar as outras pessoas, compartilha lá no seu Facebook, no seu Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.